O empresário Rogério Gabriel lançou o seu primeiro livro do chão ao topo lá na livraria leitura no Iguatemi, Rio Preto e nós acompanhamos. Lá você conta tudo? Porque eu não li o livro, mas pelo nome, né, do chão ao topo, você despencou uma época que quem é de Rio Preto conhece a tua história, perdeu tudo, recomeçou e deu uma virada louca e hoje você é a maior rede de educação profissionalizante do mundo, é isso, do mundo mesmo. É isso, é isso. Eu começo com o livro falando desde o início até da minha inspiração, né, quando era criança, depois jovem, né, por que que eu entrei no mundo do empreendedorismo, né, por onde que eu me inspirei, que foi através da minha família, né, eu venho de uma família de empreendedores, depois eu conto do meu primeiro negócio, do sucesso que teve o primeiro negócio, né, encontro muita gente aqui na região que comprou o primeiro computador com a gente, né, e sem dúvida, né, do grave problema que a gente teve com esse negócio, por que que eu tive esse problema, como eu lidei com esse problema e depois da criação da Malvedor. Tempo profissional, acho que você estava na nossa primeira convenção, né, lembra? Ah, eu lembro. Lembra ali, perto de Ibirá, ali, certo? Eu lembro, eu dei palestra na primeira convenção de franqueados. É isso aí, então que devia ter ali uns 10 franqueados, mais ou menos, né. Contando um pouquinho, né, dessa movimentação, né, do grave problema que a gente teve da pressão e por que que a gente errou, acho que esse ponto, acho que é um ponto muito bacana, né, quais foram os erros que a gente cometeu e principalmente também depois como é que a gente lidou, né, com esse problema, né, e a criação da Prepara, como é que ela aconteceu, é que aconteceu dentro da própria empresa, né, nós descobrimos essa veia de treinamento lá dentro e depois a criação das outras marcas, nós um paramos na Prepara, depois nós fomos para ensinar mais Suma da Mônica, que é uma rede fantástica que está tendo índice de crescimento muito grande, que inclusive agora a gente, né, nesse ano a gente fechou uma parceria com o Maurício de Souza e tornou-se na Ensina Mais Suma da Mônica, a criação das marcas de idiomas, né, da English Talk e trouxemos uma marca britânica que é a Pingos English. E depois eu conto no livro que é um negócio que corre meio ao lado do empreendedor, né, esse mundo financeiro e como é que eu entrei para isso, né, como é que eu lidei com essa situação, né, os parceiros que a gente foi buscar e que teve o desfecho da compra, né, da microlinse, da SOS e da PIPO. Então eu conto, né, toda essa transação, né, para o empreendedor, né, que curte isso, né, sem dúvida eu acho que ele vai gostar dessa etapa também. Tem um outro ponto muito importante que é a Endeavor, que é uma organização, né, de empreendedorismo que eu faço parte mundial e a Endeavor tem um, além de diversas, né, formas que ela te apoia, ela tem um modelo de mentoria, né, que você recebe mentoria de coisas que você, desafios que você vai passar, por exemplo, com o mês da aquisição e também de coisas que eu posso também doar para as outras pessoas que estão passando por desafios que eu passei. E isso é muito rico, você aprender com quem já passou por isso. Inclusive você está doando todo o dinheiro do livro, né? Sim, exatamente, né, todos os direitos foram doados para a Endeavor, né, que é uma organização que trabalha muito bem no Brasil, né, foi trazida pelo Brasil, né, pelos íconos do empreendedorismo do Brasil, né, que é o grupo do 3D, Jorge Paulo, Beto Sucupira e o Marcel Teles, fazem um trabalho bacana, a gente fez muita coisa boa para a gente e nada mais importante do que a gente fazer esse give back com a Endeavor. Bom, e aí a minha pergunta é, quem quiser comprar o livro, quem estiver assistindo, quiser, como é que a gente vai encontrar esse livro para adquirir? Então, aqui ela, eu até andei andando e já vi em diversas livrarias, né, eu como também viajo bastante, né, já vi, tem diversas livrarias em São Paulo, tem, vi em Congonhas, aqui na leitura daqui, né, de São José do Rio Preto, e também para quem está fora pode comprar pela web, eu acredito que tenha em outras livrarias, mas na cultura, com certeza, na cultura online também tem o livro que você pode comprar. Não tem como não achar o livro do Rogério. E uma coisa legal é que, além de comprar e ler, vai estar ajudando a Endeavor. Então, parabéns, Rogério, e obrigada mais uma vez pela entrevista. Obrigado a você.